Salve, salve galera, boa noite, Rise Gaming na área trazendo um vídeo top pra vocês, mano, acho que a galera que curte esse pack aí vai ficar felizão, hein? Galera, é o seguinte, já tá ele tranqui, acabou de encerrar uma live ali, ele trouxe aí a atualização pra 1.41 do pack de bitrans dele aí, né, que funciona no mercado de trabalho ali pra você pegar as cargas pra puxar, né, e também no tráfego, né? Eu deixei aqui o início do vídeo aqui à noite pra vocês verem a iluminação funcionando corretamente, né, no tráfego aí vocês vão observar que vai aparecer aí os bitransão no tráfego, também eu tô gravando aqui no mapa original, olha lá um bitran passando lá em cima do viaduto lá, o link de download vai estar direcionado pro vídeo que ele postou aí da live, né, assistam lá a live dele porque tem explicações lá de como ativar, mas é bem básico mesmo, a galera que já é acostumada a usar os packs do JL Truck já sabe como que funciona, lembrando, lembrando, eu tô com o meu game na 1.41, né, vou colocar durante o dia aqui pra vocês verem aí também, né, olha aí, ó, funcionando belezinha ali, ó, os alerta ali ligado, daqui a pouco deve passar algum aqui no tráfego aqui pra gente ver, e eu vou mostrar os rebox pra vocês ali também no gerenciador de rebox, né, lembrando que esse é um pack que você pega nas empresas, tá, galera, não tem rebox próprio, tá, não é rebox próprio, belezinha? Olha lá, ó, vindo ali, ó, tá vendo? Olha aí, ó, ó o bichão no tráfego aí, ó, fica top, né, mano, a galera que gosta aí de ter o tráfego mais BR, tá aí, ó, lembrando que lá na live dele ele explicou, ele atualizou o pack de bitrens, né, e rodotrens aí pro tráfego e também pra você pegar carga com eles ali, né, pegar eles nas empresas, ele atualizou, ó, aqui um tanque aqui, ó, ele atualizou também o som de PX ali, né, o som de PX de atraso, né, e o molde da Polícia Rodoviária Federal também tá lá na descrição do vídeo dele, tá, então, galera que for lá baixar, deixa um like lá, se inscreve, né, mano, deixa um comentário legal lá, eu vou deixar o link da página dele na descrição também pra vocês fizerem algum report, alguma coisa do tipo aí que precisar, beleza? Então, bora aqui, ó, pra vocês entenderem aqui, a gente tá com o pack aí ativado, então a gente vai ver aqui na lista de rebox, a gente vai passando aqui, vocês vão ver aí os rebox aqui, ó, bora lá, hein, aqui, ó, aqui já começa, ó, deixa eu colocar aqui, ó, que aí dá pra mudar as cores, aqui é os de gás, né, aí tem ele carregado e vazio, as graneleras aí, ó, as caçambas, aí tem o silo também, os tanques, né, melhor dizendo, aí, ó, tem da hora, o cider, o reboque de bagaço de cana, florestal, aí, ó, tem mais, ó, tem uma que é o skin da catita, mais caçambas, aí tem as graneleras, tem os baús, ó, tem aquela animação da lona ali, ó, balançando, né, o cider, né, de cerveja, de bebida, o reboque com a pedra de mármore, o carvão, mano, aí sim, hein, carvão aí, ó, top, os tanques, o reboque de bagaço de cana, né, o reboque de bobinas, a boiadeira, mais tanques, produtos inflamáveis, combustível, e fechou. Então, galera, tá aí, atualizado, acho que foi na live de ontem, né, que a gente tava trocando ideia sobre isso, o rapaz perguntou sobre os packs do JL, tá aí, mano, tá aí, atualizado, é TS2 1.41, baixem testes aí no teste aí nos mapas que vocês gostam de jogar, lembrando, né, pra quem faz jogar no mapa original, tem que tá ativando o arquivo All Maps junto com o arquivo do pack, tá, e tem o ativador, e esse ativador é pros reboques aparecerem no tráfego do seu jogo, tá ok? Então, assista o vídeo lá do JL, que ele ensina certinho lá também como ativar, belezinha, galera? Então é isso aí, ó, Rise Gamer, valeu, tamo junto, e é nóis, fui!